Fala galera beleza seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal o vídeo de hoje é tirando a dúvida do Renilson que ele comentou tem um celular Samsung mas não consigo colocar música como toque então esse vídeo aqui é para poder tirar dúvida do Renilson que é um tutorial bem simples e fácil que eu tenho certeza que a maioria das pessoas já sabe fazer isso daqui mas tem pessoas que não sabe então eu vou mostrar exatamente o que tu vai fazer para poder colocar qualquer música como toque no teu smartphone se você tem uma dúvida vai embaixo e comenta aí que sua dúvida pode se tornar um vídeo aqui no canal valeu então deixa o like e bora para o vídeo é bem fácil olha só para você poder colocar uma música como toque no celular a primeira coisa é ter a música no teu smartphone entendeu já tem a música no celular é bem fácil ó vai em configurações do teu aparelho ó fone configurações você vai fazer o seguinte deixa eu baixar mais o brilho aqui para poder dar para ver e aqui em configurações você vai vir aqui ó nissões e vibrações valeu ó e aí você vai vir aqui ó eu vou aproximar aqui para você ver valeu voltando lá novamente ó para você entender configurações sonhos e vibração e aqui vai ter a opção aqui ó toque e sonhos de notificação você vai vir de toque e aqui ele vai dar exatamente os dois chips que você tem se no seu caso tiver só um chip só vai aparecer um chip então você vai selecionar qual desse chip você quer colocar música então vou dar exemplo eu quero colocar a música no chip 1 você vai clicar aqui no chip 1 e aqui ele vai dar vários toques que já tem disponível no teu aparelho mas o intuito desse vídeo é colocar uma música então você vai vir cá no cantinho onde tem esse botãozinho do mais aqui ó ó o botãozinho do mais aqui clica nele clicou nele ele vai abrir aqui estão alguns resultados aqui ele vai abrir a galeria com todas as músicas que tem no seu smartphone então basta você pegar aqui ó e selecionar a música que você quer ó clicou pronto ó a música já tá tocando ó só em em tocar ó e pronto já selecionei a música né agora eu vou voltar e se eu quiser colocar música também no chip 2 o mesmo procedimento vai lá no botãozinho do mais seleciona a música que você quer volta e pronto o seu celular já está com o toque aí de música valeu pessoal é um tutorial bem simples bem fácil mas que muita gente não sabe fazer inclusive é a dúvida aí do nosso amigo valeu então aí está o vídeo tirando a sua dúvida não se esquece vai embaixo e deixa o like no vídeo valeu um forte abraço fica com deus fui